A Cristal está lá na UPA, a unidade de pronto atendimento do setor Cristina lá em Trindade. Cristal, a gente tem visto Goiânia, Aparecida, Senador Canedo com super lotação nas unidades. Como é que está essa UPA em Trindade? Boa tarde novamente pra você. Boa tarde novamente, Aloares. Aqui em Trindade também, tá, como você disse, tá, como em Goiânia, em Aparecida, tá lotado, o pessoal tá reclamando da demora no atendimento, a procura aumentou demais nos últimos dias, muitas pessoas procurando por atendimento e como tá em Goiânia, como tá em Aparecida, o sintoma principal é aquele sintoma da gripe, pessoas com sintomas gripais. Só que também, exemplo de Goiânia, de Aparecida, Trindade também já está tomando aí as providências pra que os atendimentos possam ser um pouquinho mais acelerados, né, que as pessoas não esperem tanto pra receber o atendimento aqui na UPA. E pra falar mais pra gente, explicar melhor pra gente, eu tô com o secretário de Saúde, Rogério Taveira, tá aqui comigo, que já vai dar esses esclarecimentos pra contar o que que tá sendo feito pra agilizar essa demora no atendimento que as pessoas têm reclamado. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Aloares, boa tarde, prazer participar do seu programa de extrema audiência. Aloares, diante do nosso serviço de epidemiologia, nós estávamos monitorando o quadro de positivos nas nossas testagens. Quando nós chegamos a 20% de aumento na testagem da pandemia, do Covid, nós imediatamente tomamos uma postura. Aqui atrás, você pode ver que nós colocamos uma tenda, a primeira, transferimos dois consultórios aqui pra fora, com toda a estrutura. Os médicos têm dois consultórios médicos aqui, o laboratório de análise clínicas imediatamente e a testagem. Está vindo pra cá agora outra tenda no mesmo porte, pra que a gente coloque mais dois consultórios aqui fora e consigamos suprir esse atendimento. Pra você ter ideia, Aloares, a nossa UPA atendia, em média, 300 pacientes, rotina, 24 horas. Nessa pandemia, ontem, nós atendemos 600 pacientes. E nós fizemos um acréscimo de 35% dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Hoje, a gente está com sete médicos aqui dentro, atendendo a essa comunidade que está chegando aqui em disparada. Avisando que Trindade, ela está com testagem em todas as unidades de saúde, a partir de amanhã. Todas as unidades terão a testagem, não só lá no Parque Lara Guimarães, que tem todos os dias, e as vacinas rodando todas as unidades. O poder público, diante dessa gravidade, nós fizemos isso. Nós já jogamos médicos pra atender, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e estamos supridos de testagem aqui na nossa cidade. Secretário, como eu disse aqui na hora que eu entrei, os principais sintomas que as pessoas chegam aqui apresentando é realmente esse da gripe, agora com dengue, porque entrou nesse período chuvoso, as pessoas às vezes não tomam cuidado com a dengue, porque esqueceram da dengue. São realmente esses sintomas os que as pessoas mais aparecem aqui? É, você tocou num ponto muito, muito importante. Eu, como médico, o que aconteceu? Com tanta preocupação com pandemia, com virose, a comunidade esqueceu da dengue. Então, muitos casos de dengue. Nós temos aí também essa variante Omicron, que já chegou também no município. E o que nos assustou é que a unidade, ela não esperava esse tipo de atendimento com tanto volume de uma vez, mas monitorando todos os dias, ao meio-dia e às 5 da tarde, a gente tem a estatística de quantos pacientes positivos. Diante disso, nossa testagem está muito bem abastecida e estamos prontos para enfrentar isso daí. Olá, Aris. Alguma pergunta aí do estúdio? Quantos por cento de positivo há em trindade nesses testes? Secretário, quantos por cento de positivo, de noção assim, por dia, pelo menos? Quantos porcentagem? Qual a porcentagem? Olha, nós chegamos a 18% a 20% no dia, lá no Parque Lara e Guimarães. Diante disso que nós aumentamos essa estrutura. Foi nesse percentual que nos chamou a atenção para aumentar essa estrutura de atendimento. Secretário, o senhor comentou aqui comigo antes da gente entrar ao vivo que agora dos últimos dias de dezembro, dessas festas de fim de ano para cá, é que a procura aumentou de 200, 300 para 600 pessoas. O senhor acredita que as pessoas esqueceram agora no fim do ano, no Natal, no Réveillon, que existe pandemia, que existe gripe, que existe pandemia percorrendo o mundo ainda que não acabou. O senhor acha que é por isso que aumentou essa procura? As pessoas esqueceram? Eu estou certo disso. E aproveitar a audiência, Luar, de sua, e dizer a você que nos assiste, pelo amor de Deus, evitar o contágio, a higiene das mãos, por causa do H2N3, é a mesma transmissão. Então você tem que se cuidar, você tem que ajudar o poder público a manter essa estrutura, evitar aglomeração, evitar tumulto, porque o vírus não acabou. Esse vírus é mutante. Luar, Luar, está aí, né? A gente vê que as pessoas realmente têm que cobrar do poder público, as pessoas querem atendimento, o poder público tem que dar o atendimento necessário às pessoas, mas as pessoas também estão se descuidando. Vou dar conta aqui rapidinho, secretário, eu fui fazer um link essa semana aí, num cais lá em Goiânia, e eu observei que as pessoas tiram a máscara para tossir, tá? Tipo lá ali na recepção, tiram a máscara, dá aquela tossida assim, espalha o vírus, e colocam a máscara. Então, Luar, as pessoas aglomeraram, sim, se reuniram, sim, esqueceram da máscara, esqueceram do álcool em gel, esqueceram de lavar as mãos, então a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente possa cobrar realmente dos governantes que a parte deles também sejam feitas. Mas a gente também tem nossa parcela de culpa, né? Esse índice de 18% de positivos é um índice do início da pandemia, é muito alto isso aí também, Trindade, Goiânia está dando 12,5% em média, mas a situação está complicada. Então fica aí o exemplo, né, para outras prefeituras aqui da região metropolitana. Ah, não tem como. Tem sim, olha aí, colocaram tenda, montaram consultório aí na porta da Zupa, tem como sim resolver. A Aparecida criou teleconsulta, aí tem tenda, espalha, abre mais consultórios, tem como fazer quando tem vontade política. Cristal, oi, pois não, Cristal. Só para finalizar, secretário, por que a escolha de tendas? Ah, sim, para evitar o tumulto dentro da UPA. Então os pacientes, os locais fechados. Existe a triagem lá, que é passada, existe a triagem lá dentro da UPA, que é trazida para cá, esse paciente, aqui ele já faz o teste, é orientado, é medicado, se precisar do exame, já faz na hora, nós temos o biomédico e todo esse atendimento ao paciente positivo ou não, está sendo feito aqui na UPA. E aí fica um local mais arejado, Lá, por isso as tendas, para poder ter uma circulação maior de vento, né, do ar circular aí nas tendas. É interessante, Lá, só dizer o seguinte, que diante desses percentuais diários, se acaso for necessário, nós colocaremos contêineres espalhados nas cidades para testagem e com médicos dentro. O suporte humano, a gente está tranquilo, o suporte higiênico e de material. Então a gente está tranquilo para dar suporte para a população. Obrigado, Cristal, obrigado, secretário. Não é preciso inventar a roda, basta ter boa vontade política, que tem alternativa, assim como a gente tem mostrado em algumas cidades aí.